Recentemente o famoso banco digital roxinho, o Nubank, apresentou as suas caixinhas. As caixinhas do Nubank, que segundo o banco, promete ser um recurso para te ajudar a poupar e investir dinheiro para realizar os seus sonhos de forma mais rápida e mais fácil. Mas enfim, será que é isso mesmo? Agora que elas já existem há um certo tempo, já passaram aí da marca do primeiro milhão de investidores e até enfrentaram algumas polêmicas, o ponto é, sabe que elas valem a pena? Então, se você quer saber como as caixinhas do Nubank funcionam, quais são os riscos que elas podem oferecer e a minha opinião honesta sobre elas, presta atenção nesse vídeo até o final e já comenta. Você investe pelas caixinhas do Nubank? Em primeiro ponto, o que são as caixinhas afinal? Uma forma bem pautável de entender como são as caixinhas é pensar no sentido literal. Pensa que existem várias caixinhas mesmo. Você pode colocar dinheiro fisicamente que está separado para o objetivo específico. Então, você tem lá na sua casa uma jarra que é a jarra viagem para a Disney. Você vai lá e coloca uma moedinha de R$1,00 cada dia que você chega em casa. Sobrou uma nota de R$20,00? Coloca ali. Enfim, tem outra jarra que é reserva de emergência. Coloca ali uns R$10.000,00 e aí vai enchendo essa jarra com o passar do tempo. E é basicamente essa a ideia das caixinhas. Aí o Nubank permite que você coloque dinheiro em cada uma dessas caixinhas de acordo com o seu planejamento para atingir cada um desses objetivos. A diferença aqui é claro. Nubank, diferentemente de potes físicos, você coloca o seu dinheiro dentro do aplicativo deles. E esse dinheiro não fica parado como ficaria num pote na sua casa. Ele fica rendendo para ti. É uma rentabilidade de renda fixa. Bom, todas as caixinhas têm investimentos por trás e a ideia é que o Nubank pegue o dinheiro que você coloca nelas e investe e compartilhe os rendimentos contigo. No momento que eu gravo esse vídeo, são duas possibilidades de investimentos que você pode escolher para cada uma das suas caixinhas. A primeira é o RDB do Nubank. RDB é recibo de depósito bancário. É um investimento muito similar ao CDB. Em que aqui você está emprestando dinheiro para o Nubank e recebendo juros por causa disso. Esse investimento aqui, ele tem um retorno fixado em 100% do CDI. Ou seja, ele rende o mesmo que qualquer ativo rende 100% do CDI. Ou praticamente o mesmo do que o Tesouro Selic, já que CDI e Tarselic estão no mesmo patamar. Ele ainda te entrega liquidez imediata ou diária, dependendo do tipo de caixinha. E proteção do FGC, o Fundo Garanditório de Crédito, até R$ 250 mil. O RDB é um dos ativos garantidos pelo FGC. Ou seja, é uma opção boa para metas de curto prazo, é relativamente seguro. E é, inclusive, o investimento está por trás da caixinha de reserva de emergência. Por exemplo, que é a primeira que o aplicativo sugere que você faça. Você senta lá no aplicativo, ele comenta ali que a reserva de emergência é indispensável. Isso aí faz um bem para o mercado de educação financeira. Concordo com ele, que é indispensável mesmo. Mas enfim, existe também uma segunda opção de investimento para a sua caixinha. Em que algumas pessoas, semanas atrás, meses atrás, tiveram situações que não foram tão agradáveis. Que eu estou falando aqui do fundo no reserva imediata. Diferentemente da primeira opção, esse aqui não é um investimento em si, não é um ativo em si. Mas sim um fundo de investimentos. Então, ao usar essa opção, você está comprando cotas de um fundo que investe em vários ativos de renda fixa. Nesse caso, um fundo que tem como principal objetivo superar o CDI no longo prazo. Então, ao invés de entregar um rendimento de 100% do CDI, ele busca superar. Não necessariamente ele consegue ou vai conseguir, mas ele corre um pouquinho mais de risco para que no longo prazo ele renda 105%, 110% do CDI. Entender isso é importante para entender o problema que algumas pessoas tiveram e que pegou muitas pessoas de surpresa. Para te explicar tudo isso, dá só uma olhada na carteira desse fundo ali para o mês de fevereiro de 2023. Ela investia aí basicamente 21% dela em debêntures, 50% em operações compromissadas, 13% em depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras, 11% em títulos públicos, quase 12% e 3% em títulos de crédito privado. E por trás, essa composição tem, de fato, uma carteira um pouquinho mais arrojada do que um ativo que renda 100% do CDI. Tanto é que 20% da carteira está em debêntures, que são dívidas de empresa. Não são investimentos ruins de forma alguma, mas é um jeito diferente e mais arriscado de investir em renda fixa. A polêmica aí com esse fundo foi no caso das americanas, que acabou respingando lá nesse fundo da Nubank. Quando deu todo aquele caos lá do rombo de 40 bilhões das lojas americanas, a carteira do fundo ali do reserva imediata caiu mais ou menos 1%. Uma queda que, embora pequeniníssima, era algo que alguns investidores não estavam esperando. Então, assustou o que fez com que o fundo perdesse cotistas. E o que fez a rentabilidade do fundo, que estava superior ao CDI, pode ver que ela estava bem acima do CDI, passasse a ser inferior ao CDI desde o início. Um pouquinho inferior. É basicamente ser um fundo que rendeu aí 112% do CDI em 2022. E aí, por conta desses acontecimentos aí da crise de crédito, ele teve um retorno negativo em janeiro e abaixo do CDI em fevereiro e março. E aí não é uma queda absurda, não é algo que destruiu as finanças de nenhuma pessoa. Mas o fato é que pegou muitos investidores de surpresa. E fez aí com que muitos migrassem para o RDB ou enfim, sei lá, onde fossem colocar o seu dinheiro. E o ponto é que essas são as duas opções pré-sugeridas pelo Nubank. Mas o cliente, ele também tem a liberdade de escolher qual se encaixa melhor no seu perfil. Com exceção da caixinha reserva de emergência, que não permite a troca de investimentos, é sempre no RDB, as demais permitem escolher onde você quer investir. Então, o que a gente viu aqui? Primeiro, as caixinhas do Nubank são uma forma de separar os seus investimentos, investir de acordo com seus objetivos. E segundo, elas oferecem duas opções de investimentos. Uma em RDB, mais segura para prazos menores. E outra no fundo do Nubank, mais arriscada, mas potencialmente um pouquinho mais centável no longo prazo. E aí entra a minha opinião sobre as caixinhas do Nubank. O que eu penso das caixinhas? Eu que sou gestor profissional de investimentos, sou independente, não tenho nenhuma ligação com nenhum banco, nenhuma instituição financeira. Inclusive, utilizo bancos e corretoras como plataformas para fazer a gestão das carteiras aqui do Clube do Valor. Primeiro, o que eu penso? Se você está gostando desse vídeo, deixa o dedo no like, se inscreve aqui no canal, vira aí mais um clubista. Mas enfim, aí tentando ser imparcial, o que eu acho? Do lado positivo, tem algumas vantagens. Primeiro, a questão de educação financeira, de mostrar que, olha, comece por aqui, é indispensável fazer a reserva de emergência. Olha, é importante separar seu dinheiro conforme seus objetivos financeiros. E eu acho isso muito positivo, acho que o mercado tem muito a ganhar conforme conceitos do tipo Go Based Investment, que é o conceito que a gente segue aqui no Clube, é que investimento com base de objetivos, acabam sendo divulgados a cada vez mais pessoas. Em relação a outra opção, a liquidez tem pelo Nubank, é deixar o dinheiro na Nuconta, que rende somente na data de aniversário como na poupança, elas são uma opção melhor, porque rendem todos os dias. E terceiro, acaba sendo algo bem simples, para quem tem ali a conta corrente do Nubank, para quem usa o cartão de crédito do Nubank, que simplifica a vida. Do outro lado, temos as desvantagens, que são as seguintes. Primeira, sem liquidez imediata, exceto a caixinha da reserva de emergência. As demais, a liquidez é em D mais um. Então, se eu quero usar meu dinheiro na quinta, eu tenho que pedir o resgate na quarta. Não é o fim do mundo, mas às vezes as pessoas são pegas de surpresa sem saber disso. Inclusive, essas caixinhas ficaram bloqueadas durante o carnaval. De novo, exceto a reserva de emergência. Então, pegou muita gente surpresa. Depois, como qualquer ativo de renda fixa, sem carência, se você resgatar antes de 30 dias, os primeiros 30 dias, você paga IOF, que é o Imposto Regressivo sobre o Rendimento. E, por fim, não é totalmente livre de risco, em especial se você olhar, no caso, o fundo do reserva imediata. Eu já vou falar, se eu uso as caixinhas do Nubank, mas eu veredito aqui, é que é positivo para quem está acostumado com a interface do banco. Ela pode te ajudar a organizar seu dinheiro, em especial aquele dinheiro que você vai gastar em até um ano, de forma mais lúdica, mais clara. Mas, ainda assim, eu prefiro muito mais a ideia de você investir para médio e longo prazo através de uma corretora de investimentos. Pode ser, inclusive, através da corretora do Nubank, ou pode ser pela BTG, Pactual Digital, pela Genial, pela XP. Eu gosto de ter, no meu banco, dinheiro mais da reserva de emergência e de planos que eu vou gastar muito em breve. Isso explica o porquê eu não uso as caixinhas do Nubank. Sendo 100% transparente, eu não uso elas, embora eu siga a filosofia de Goal Based Investment, eu tenho, basicamente, nos meus bancos, dinheiro da reserva de emergência. Aqui eu deixo uma parte em Tesouro Selic, que nem sempre vai me dar liquidez ali na mesma hora que eu preciso dele. E outra parte para ter essa liquidez em D mais zero, num CDB, com liquidez diária do Banco Inter. É o banco ali que eu uso para transações do dia a dia. E tenho dinheiro que eu vou gastar em algo entre 6 e 12 meses numa LCA do Santander. É o banco que eu uso para eventuais transações maiores, que eu consegui uma rentabilidade um pouquinho maior ali. LCA não tem imposto de gênero, então rende o equivalente a um CDB, que rendesse 103, 104% do CDI. Por 90 dias, nos primeiros 90 dias que eu coloquei, não tinha liquidez imediata. A partir daí passa a ter liquidez, e eu vou gastar esse dinheiro até o final do ano, com viagens, com alguns planos de objetivos financeiros. Por que isso? Por comodidade de ficar ali nos bancos que eu uso, e como eu não uso o Nubank, eu acabo não tendo que usar as caixinhas. E, Ramiro, como é que você investe para o longo prazo? O longo prazo é a outra ideia, está totalmente diferente. Eu invisto, inclusive sou cliente do Clube do Valor, a própria empresa que eu fundei, nos serviços de Wealth. Eu tenho uma carteira mais ou menos assim, para o longo prazo, 100% renda variável daí, seguindo a estratégia de alocação de ativos. A estratégia de alocação de ativos é a que a gente segue com todos os nossos clientes aqui dos serviços de Wealth, como o Wealth Advisor, que a gente está do teu lado, sem conflito de interesse, sem ganhar comissões de ativos, para te ajudar a construir um patrimônio sólido para alcançar a liberdade financeira, a preservar e potencializar a multiplicação do seu patrimônio e montar aí uma alocação personalizada para ti. Se você quiser conhecer melhor esse nosso serviço, tem dinheiro guardado, mais 300 mil, 300, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, aperta nesse botão aqui. Se você quiser ver um vídeo completo sobre como montar uma carteira para o longo prazo, aperta aqui. E aqui eu vou deixar um outro vídeo recomendado para ti. Se você é novo aqui no Clube, aperta o botão de inscrição aqui. Seja muito bem-vindo. Grande abraço e até mais.